Na segunda-feira, dia 20, voluntários entregaram no Abrigo João da Silva Santarém as doações que foram coletadas no dia anterior, numa campanha de alimentos idealizada pelo Padre João César. Os voluntários percorreram as ruas de Buritis recolhendo doações. Nos últimos dias, a direção do Abrigo tem recebido apoio de diversos setores da sociedade na realização de campanhas para arrecadar alimentos e produtos de limpeza para a instituição, que viu o número de doações despencar devido à suspensão das visitas aos idosos por causa da pandemia da Covid-19. O cancelamento de eventos que arrecadavam recursos financeiros também impactou o caixa da entidade. De acordo com a coordenação, essa foi uma das maiores arrecadações dos últimos anos e os alimentos serão suficientes para abastecer o lar pelos próximos dois meses. De três anos que eu estou aqui, eu nunca vi a dispensa cheia, do jeito que está hoje. Então, assim, eu só tenho a agradecer a todos os parceiros, a todos os doadores, que se não fossem esses doadores, eu nem sei o que seria desse lar. Então, eu agradeço de todo o coração. Muito obrigada, pessoal. Só em relação à campanha, eu queria deixar claro aqui que não é mérito nosso, não. Nós agradecemos muito as pessoas que fizeram essa doação. Nós tomamos uma iniciativa. Várias pessoas estão ganhando coisas. Nós estamos aqui trazendo a doação hoje, não é para aparecer, não. Mas para que Deus apareça através do gesto seu. Você que nos ajudou. Tchau. 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 Tchau.